Oinst DJ DJ W porra Ela capricha por cima, dela esperta já tropa de bota Vem vem, usi a tropa toda, que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder e que corta a noite toda Joga a série aqui a moça, fala rola, senta com força Joga a série aqui a moça, fala rola, senta com força O GW que vai te botar, vou te tocar a noite toda Joga a série aqui a moça, fala rola, senta com força Joga a série aqui a moça, fala rola, senta com força DJ DJW, porra Ela capricha por cima Ela é esperta, já trova de bota Vem, vem, hoje é a tropa toda Que te deixou de cadeira de roda Ela falou que queria fuder E que corta a noite toda Joga a cheira aqui a moça Fala rola, senta com força Joga a cheira aqui a moça Fala rola, senta com força O GW que vai se botar, vou te tocar no instituto Chega a série aqui a moça, fala rola, senta com força Chega a série aqui a moça, fala rola, senta com força